Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. No vídeo de ontem, a gente fez a divisão de 5.509 por 76. No vídeo de hoje, faremos a divisão de 5.964 por 60. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 5.964 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 60 é o divisor, e isso significa que realizaremos a divisão em 60 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. 5 é menor que 60. Pego mais um algarismo, forma-se 59, que ainda é menor que 60. Pego mais um algarismo, formou-se 596, que é maior que 60. E eu começo, numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 60 dá pertinho de 596, sem passar? Veja que 9 vezes 60 é 540. Então, a gente começa colocando o 9 no quociente. 9 vezes 60 é 540. É isso que eu escrevo bem aqui. Em seguida, o que eu vou fazer é uma subtração. 6 tira 0, fica 6. 9 tira 4, fica 5. 5 tira 5, fica 0, que eu nem preciso escrever. Então, o resultado da subtração aqui foi 56. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 4 aí. Formou-se agora 564. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 60 dá pertinho de 564, sem passar? Veja que 9 vezes 60 é 540. Então, mais uma vez, o número procurado é o 9. Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 60 é 540. Eu escrevo bem aqui e faço em seguida uma subtração. 4 tira 0, fica 4. 6 tira 4, fica 2. 5 tira 5, fica 0, que eu nem preciso escrever. Então, sobrou 24 aqui. Então, o resultado da subtração é 24. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar bem aqui, isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 99. Eu vou colocar bem aqui. E o resto foi 24. Aqui está. Por exemplo, se você quiser dividir 5.964 livros igualmente entre 60 escolas, cada escola recebe 99 livros. e haverá uma sobra de 24 livros. 24 livros não podem ser divididos igualmente entre 60 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi diferente de zero. Por causa disso, dizemos que 5.964 não é divisível por 60. Ou de forma equivalente, dizemos que 5.964 não é múltiplo de 60. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. A gente coloca a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Veja que formou-se agora 240. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 60 dá pertinho de 240 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 4. Eu escrevo 4 no quociente. 4 vezes 60 é 240. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração bem fácil. Porque 240 menos 240 é zero. Como não temos algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que na divisão de 5.964 por 60, o quociente exato é 99,4. Eu vou anotar bem aqui. O quociente exato é 99,4. Por exemplo, se você quiser dividir 5.964 reais igualmente entre 60 pessoas, cada uma recebe 99,40 reais. Porque você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode me ajudar de volta. É muito fácil. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho